Uma boa tarde a todos Tyler The Creator Acabou de lançar uma nova música, né? E anunciou o álbum novo dele Que inclusive vai sair semana que vem Que me deixa muito feliz porque eu odeio quando Lançam, tipo, single E avisam, tipo, ah, o álbum vai ser daqui a nove meses Inclusive foi o que o A$AP Rocky fez, né? Que ele lançou os singles e era pra lançar No final de agosto, que já ia demorar E até agora não lançou, mas eu já Estava esperando isso, né? Porque o A$AP Rocky É, mas enfim Cara, eu tô muito animado pra Pra escutar Essa música do Tyler Porque eu vou tentar não falar tanto no começo Eu já vou escutar, mas Basicamente, depois eu posso Falar um pouco mais, mas cara O Tyler The Creator Foi o cara que Fez eu começar a gostar de rap, quando eu tava ali no Ensino Médio, eu não escutava rap, tá ligado? Eu escutava, tipo Basicamente o meu gosto musical Era, tipo, Day Strokes Era só isso Eu escutava, tipo, muito um Um indiezinho, um indie rock, sabe? Eu escutava meio que um É, pop também Mas um pop alternativo Tipo, Turn on Palette, né? E tal Na verdade, nessa época ali Eu já tava meio que parando De escutar Turn on Palette e tal E eu lembro que eu não gostava de rap Eu lembro que eu tinha um amigo Que ele sempre ficava meio falando Pra eu escutar e tal Que ele era muito fã de rap e tal E eu, tipo Eu Eu não gostava Eu falava, tipo Ah, porque rap é Muito pobre musicalmente falando E tal Porque na minha cabeça Tipo assim Uma música pra ser boa Tinha que ser Radiohead, tá ligado? Que vai fazer umas loucuras De, né? Tipo Teoria musical E vai usar uns tempos diferentes E, tipo Aí quando eu fui e escutei o Tyler Eu fiquei Caralho Cipar Que tem como fazer Uma coisa muito foda E aí hoje em dia Tipo Rap é o estilo de música Que eu mais escuto, né? É Eu ainda considero que O estilo de música Que eu mais, tipo Gosto Cipar É, tipo O meio que o rock, né? O rock mais indie Rock mais alternativo Não gosto muito daquele rock Que é o Cicão, tá ligado? Mas é O que eu mais escuto Hoje em dia Sem dúvida É o rap É E o Tyler É um dos meus artistas favoritos Tá ligado? Inclusive ele tá Ah, não dá pra ver Mas Tem um pôster aqui Do Flower Boy Mas Flower Boy Não é meu álbum favorito dele Meu álbum favorito dele É o Igor Mas eu acho a capa de Flower Boy Mais bonita Por isso que eu tenho O álbum aqui Enfim Vou escutar Esse novo single dele Chamado Noid Vamos lá Vamos lá Vou escutar logo Porque senão Se eu começo a falar Eu não paro Então Noid Tem 2 minutos e 40 segundos E é isso Ah, eu tô assistindo o clipe também É, lógico Dá pra ver isso no vídeo Ah, já gostei Isso que é foda Deu escutar Tipo Mano, quando é um artista Que eu gosto Tipo Eu já tô gostando Tá ligado? Eu já gostei da música Ah, pô Eu já gostei Tá ligado Dessa ser um fulzinha Eu acho assim Isso eu acho que é Bom falar também Cara O Tyler Eu acho que Tipo Ele tá no meu Top 5 De produtores Musicais Tá ligado? Eu acho ele muito foda Eu pago muito pau pro Tyler Eu não sei o que que é Essa sample Não sei o que que ele tá Sampleando Mas com certeza Depois eu vou procurar Porque eu gostei Tá, isso aqui é O clássico do Tyler Eu sinto que Todo clipe dele tem isso Também ele tá, né Acho que Noid Deve ser o nome do personagem É Né Todo álbum dele Ele incorpora o personagem Eu ouvi falarem Acho que foi no TikTok Que Tipo assim É uma teoria Tá Mas que talvez Esse álbum vai ser Uma competição Do Igor É Competição não Uma continuação Do Igor Essa música Me lembra muito Otis Não sei como é que fala Mas é a música Otis Mas é aquela do Kanye E do Jay-Z Sabe? Não dá problema Cara Como eu falei Primeira impressão Seramente Que me lembra Muito Otis Deixa eu até mostrar Aqui Se liga Essa música Absurda Também Tá Cara Porra É foda tu falar Tipo A produção Eu acho impecável Tá ligado Eu só quero ver uma coisa Porque assim Eu não sei se é o caso Mas é Normalmente Nos clipes Do Tyler Ele não Ele não coloca a música inteira Normalmente Ele tipo Corta um pedaço E eu quero ver Se esse é o caso Porque tipo assim Realmente Vou ser sério A música Ela não parece Ela não parece Tá completa Ah é Realmente Tá metade da música Porra Então eu vou escutar A música Caralho 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 Fiquei surto Eu vou escutar A música agora No Spotify E eu vou Ler a letra Realmente Escutando No Spotify Escutando a música inteira Eu gosto muito mais Porque Principalmente Esse segundo verso Foi minha parte favorita Eu não estou conseguindo Entender Eu acho que ele está Com um alterador de voz Para deixar a voz dele Fininha Não acho que ele está Fazendo isso Tipo Eu acho que ele deve Estar com um alterador de voz Mas enfim Porra Gostei muito Mas eu vou ser sincero Que eu ainda acho Que É tipo Meio cinemático demais Tá ligado E ele tem isso Que tem umas músicas Que são todas Cinemáticas Que eu digo É que tipo assim Ele está sacrificando A questão Da Coesidade Ai que palavra Bosta Nem sei se existe Essa palavra Acho que não A música Ela não vai ficar Tão Legal de escutar Por quê? Porque ela fica Tendo várias pausas E É Que eu acho Que são mais narrativas Sabe? É E eu vou ser Sério que tipo Porra Eu não vou Mentir aqui Dizer que eu Que eu amo isso Tá ligado? Que a música Fique travando E tipo Pra contar a historinha E tal Não Tá ligado? É Não me Caralho Os cachorros Foda-se Vou continuar falando É Não me incomodou A ponto de tipo assim É De fazer eu não Gostar das outras partes Tá ligado? Eu continuo gostando Da música É Principalmente porque As partes né Em que a música Tá acontecendo e tal Elas são muito boas Eu tentei esperar Mas Aparentemente Esse cachorro Não vai parar de latir Enfim Eu fico pensando Porra Se essa música aqui Foi o single É assim Eu fico Tentando imaginar Como que vai ser As outras do álbum Tá ligado? Se elas vão ser Mais musicais Ou se elas vão ser Mais Narrativas Também como eu disse Cinemáticas Mas independente Tipo assim Eu gostei Tá ligado? Então Eu acho que Como eu disse De qualquer jeito Eu vou acabar gostando Porra Mas Então é isso Tô muito animado né Porque Como eu disse Tarei um dos meus artistas favoritos Então Dia 28 Sai o álbum Chromacopia É Cara Eu acho Essa Sequência De álbuns Do Tyler Que é Flower Boy Igor E Call Me If You Get Lost Eu acho Tipo absurdo Tá ligado? Então é Se ele pegar agora Esse próximo álbum E lançar mais um álbum Que seja Tipo No nível Desses últimos três Tá ligado? Eu acho um bagulho Tipo assim Sinceramente Histórico Tá ligado? Tipo Isso é meio que uma Uma trend Acho que dá pra dizer Que é tipo De Sequência De três álbuns As melhores sequências De três álbuns Da história E porra Eu acho Do Tyler Uma das melhores Tá ligado? Eu sei que nem Todo mundo concorda Tem bastante gente Que não gosta de Igor Mas eu acho O melhor dele Tipo Eu sei que quem gosta Gosta muito também Mas é Porra Se o cara pegar E lançar mais um Tá ligado? Quatro álbuns Assim Pá É Vai ser um bagulho Tipo Foda Tá ligado? E eu acho que vai acontecer Tipo Eu boto Facts Vai acontecer Achei Legal Me deixa Animado pro álbum Mas sinceramente Tipo assim Não mais animado Do que eu já tava Tá ligado? Eu gostei Mas é Mas sinceramente Eu fico mais Tá Vamos esperar Pra ver no que vai dar Isso aí Porque eu tenho certeza Também que com o álbum Tipo Com o contexto e tal Eu vou entender melhor Eu vou gostar mais Mas é É isso Legal Tamo junto É isso